oi olá olá faz correio a partir de cinco peças entrega em ônibus de excursão também a partir de cinco peças gente jeans na feirinha da concórdia feirinha da concórdia muito fácil acesso desceu do metro brás é bem na frente é só atravessar a rua já estão aqui tá pra quem não sabe a feirinha da concórdia é dividida em corredores cada corredor tem uma letra e essa banca fica no corredor e olha aqui gente tá no cartãozinho né eu já mostrei o cartão 4345 já mostrei o endereço do cartão e vamos ver as calças olha os preços olha os preços 30 37 reais 36 e 99 essas daqui é aquelas com elastano com bastante elastano né é aquelas com bastante elastano levanta bumbum né olha gente aí tem de 40 de 49 até com uma dessa de 49 pra mim dá uma olhada qual a numeração dela do 36 ao 46 do 36 ao 46 você coloca o braço aqui ó e estica assim ó não aqui ó assim o antebraço fala aqui ó coloca o braço aqui ó não aqui a mão e a mão e a mão e a mão até lá embaixo isso é só isso olha gente olha como ela vai olha é aquele jeans fino que quando você veste ele fica que nem uma leg fica que nem uma luva sabe muito aderente não é isso essa está 49 e 99 porque é aquela calça de jeans super diferenciada Aí ele vai ter a de R$ 37,00 em todas as lavagens, incluindo rasguinhos, olha que lindas, vamos ver? Essa clarinha. A clarinha. Essa é de quanto? De R$ 40,00 varejo. De R$ 40,00 varejo. E R$ 30,00? Que é essa daqui, ó. Qual? Essa de barra desfiada, clarinha. A de barrinha desfiada aqui, ó. Fala o preço de novo. R$ 40,00 varejo, R$ 37,00 atacado. R$ 40,00 varejo, R$ 37,00 atacado. Essas daqui também no varejo vão estar R$ 40,00? R$ 40,00 mesmo. Essa é R$ 45,00 varejo. Essa é R$ 45,00 varejo, R$ 40,00 atacado. Olha o desenho dela no levanta-bum-bum. Levanta-bum-bum. Essa é a que eu acabei de mostrar. Isso. Olha, essas daqui todas são levanta-bum-bum. Toda a cintura alta, né? Isso. Aí ele vai ter também aquelas calças... Olha essa, que linda. Essa aqui é... R$ 40,00 varejo, R$ 40,00 no varejo. R$ 40,00 no varejo, muito linda, gente. Muito aderente. Aí ele vai ter aquelas 3%, ele tem também, tá? De 36 a 44. Elas são muito boas também. Acho que elas só não são tão macias quanto... É, são dois por cento e light, né? Dois por cento. É, as outras são três por cento. Ah, tá. É por isso que elas aderem tanto, né? E fica tipo uma leg. E essa daqui é muito boa também, gente. E super barata, as três por cento. Inclui também a preta. Preta também. Olha, gente, inclui a preta também. Então ele tem os dois tipos, tá? Olha, ali de cima é as de 37, né? Isso, a preta é 40, 40, tá cada 37, né? Você tem duas qualidades de calça preta, né? Isso, aquela lá é jeans. Deans e essa que é tipo size, né? Essa não é size, né? Ah, tá. Aquela preta lá, mas... Já muda também a marca, né? Sim. Essa é a que não pega pelo, não é isso? Isso. Com light. Essa não pega pelo, gente. Sabe uma calça que não pega pelo? Essa daí, tá? Olha, que linda. Todas no Instagram. Todas no Instagram. E tem a que vai 3 por cento também, tá bom? Que é menos light. E a flare? Olha a flare. 45 reais o quê? A tacada ou varejo? É, varejo. A tacada ou 40. 40 da tacada. Olha a barra dela, que linda. Qual a numeração? De 36 a 46. 36 a 46. Essas duas são o mesmo preço? Tanto a escura quanto a mais clara? Ó, até o 46. Pega uma 46 pra gente ver. Estica daquele jeito lá pra turma ver. Olha, tem esquina também. Ó, as barrinhas desfiadas que ele mostrou. Olha, gente, essa é uma 40 e 6. A 4, a 6 tá o menor. Ah, a 4, a 6 tá o menor. Ah, a 4, a 6 tá o menor. Ah, entendi. Deixa eu pôr minha mão aqui pra vocês verem. Ó, olha como ela estica. A 4, a 6, então vai um pouco mais. Mas uns dois centímetros a mais, né? Ah, ela tem, deixa eu ver. Ela tem um brilho. É, brilho. Tem glitter. Tem glitter, gente. Olha, não sei se vai dar pra ver na câmera. Ó, dá. Dá sim. Ó, o glitter dela. E o legal desse glitter, o legal desse glitter é que é bem discreto. Bem discreto, gente, olha. Então isso dá um super charme na calça, né? Olha que linda. Não é aquele glitter que cheguei, cheguei, né? Se bem que aqueles também é legal. Mas pra quem não quer que é um glitter assim, né? E que chega assim de mansinho, é essa calça aqui. Linda, hein? Maravilhosa. E essas esfiadas na barra que estão usando muito a barra? Aham, as esfiadinhas na barra. Que são skinny. Skinny. São skinny. São skinny. A Foyer. As de preços diferenciados com mais de elastano. Que veste como uma luva, cintura alta. Levanta bumbum. E as 3%. Toda semana chega o modelo. Toda semana chega modelo, gente. Aqui na filinha da Concórdia. Muito fácil de chegar, tá? E essa cor aqui? E esta? Essa é 50 reais, valeu. É o que você quer tocar. Tem elastano também? Também. Aham. Certo, gente? Então, beijos. Até o próximo. Ah, peraí. Vamos ver o Instagram primeiro. E aí jeans. Aí tem modelo vestindo as calças? Tem. Aham. Só... Tá bom. Baixando assim aqui, né? Aham. Aí já aparece. Isso. As calças aqui da Bop. Certo. A nossa modelo L também, o garrafal. Quem? L. Que é lá na fábrica, né? Certo. Eu já. Certo. Agora... A marca que nós trabalha é Get Line. É condução própria? Não. Mas vocês são representantes? Isso. São representantes. Com qual? Get Line. Essa marca. Ah, é Get Line, gente. Certo? Então tá. Vamos conhecer então essa marca de calça que está prometendo, tá bom, gente? Está prometendo. As calças estão lindas. Beijos. Até o próximo.